Acordei, mais um cigarro, mais um trago torturado, trancado com umas fitas do passado Neurose a esses horários, só vi que hoje é dia de folga, sem responsa nem trabalho Da janela um dia lindo, acinzentado, de bom dia, eu rolava um finim Observei a fumaça, subi dançando a leve melodia do canto dos passarim Sagacidade, positividade, as coisas andam pra frente se você pensar assim Som de viola, solta um disco do Cartola, ou um Tom Jobim Pro pensamento ir pra longe, na calma de um monge Inspiração, e eu quero ir pra bem longe Lá aonde o vento se esconde Em meio a neblina e fumaça, em qualquer vento que passa Vejo o rosto desta muchacha E é de umas madrugadas, mente desgovernada Já tô há uns dias de ressaca Preciso é de real e dolo, uma condição da hora Pra família uma melhora Crianças pedindo esmola e o fato dela ir embora Nem é meu maior problema agora Vamos lá, ladrão Ergue a sua cabeça, encare esse mundão Solta sua fumaça, faz sua meditação Eu sei que a mente é foda, sem ela é solidão Sorte que minha neurose é minha maior inspiração Sorte que minha neurose é minha maior inspiração Olhos claros da cor da planta Me olhando pelo espelho Seus cabelos como o sol Deixou meus olhos vermelhos Senhorita não é assim O mundo não gira em turno dela A noite é tudo escuro por aqui E quem que tá vindo na viela? E os menor tá portando peça E os político exagera Tô na melhora Não tô nessas Deus ilumine a minha quebra Mas essa noite gela Orai pelos morador Na rua com a barriga vazia A sensação de 5 graus e o papelão de cobertor Ia ficar em casa mas tomei o sem sono Vou pra rua reclamar com as estrelas Mãos pro alto Vou roubar teu patrimônio Quantos menor de quebrada já partiram nessa brincadeira Graças a Deus Eu não me revolto nessas Quero pacificar essa área com a minha voz Ela seminua Calcinha da Calvin Klein falou no meu ouvido Já senti o Hugo Boss Noites longas Diversos na caminhada Referência Poeta louco e verdadeiro Aqui já Mais um rap que eu faço É mais um sonho que eu escrevo